Oi gente, olha só, nesta sexta videoaula nós trataremos sobre o planejamento estratégico semanal no curso Introdução ao Coaching, ok? Gente, segundo material que nós temos acesso, planejar é preciso, por quê? Para se conquistar o que deseja, ok? E é um dos principais fatores para o sucesso. Isso, e nesta ferramenta de planejamento é importante que nós saibamos que para o coaching ela chega a ser essencial, tá certo? E aí, gente, a gente recorda que o Aristóteles, famoso filósofo grego, ele com a sua visão lógica e estratégica, ele dava muita importância para o planejamento e um dos resultados dele é que ele fazia a tutoria do Alexandre o Grande, rei da Macedônia e, consequentemente, foi um dos responsáveis pelo sucesso deste rei da Macedônia, ok? Gente, o segundo material, em coaching, o ideal é fazer um planejamento estratégico semanal. Por quê? Porque com esse tipo de planejamento a pessoa consegue gerenciar o próprio tempo, tá certo? Inicialmente, para que se faça esse planejamento, inicialmente o coach, questiona o coach E sobre alguns aspectos do planejamento. Primeiro deles, quais são suas três prioridades para esta semana? Segunda questão, o que você precisa finalizar? Terceira questão, o que você precisa lembrar? A quarta, quais são as distrações desnecessárias que você precisa eliminar? E a quinta e última, quais ações você fará para realizar suas prioridades? Então, a partir dessas perguntas, a gente imagina, o coach, imagina que o coach E estabelecerá, desculpa, as suas prioridades, tá certo? E a sugestão é que nós passamos para o coach E dar preferências para três a cada semana, tá? E é importante também encaixar nessa história a avaliação semanal por parte do coach E, sobre cada meta, cada prioridade, né? Ele pontuar os pontos fortes, ele pontuar os pontos fracos, tá? E aí, nisso, nessa avaliação, é fundamental que o coach resgate, né? Do coach E, o que foi motivo de orgulho, o que foi aprendido, ou aprendizado, no caso, né? E quais as valorizações que ocorreram neste planejamento, tá? Em termos de avaliação, é importante que haja uma interação entre o coach E ou o coach E para que juntos façam uma reflexão em relação ao que fazer diferente na próxima semana. O que o coach E fará diferente na próxima semana, com foco, claro, em conquistar os objetivos, beleza? Então, a partir do momento que a gente já tem uma ideia de como fazer o planejamento semanal e avaliar, né, os resultados desse planejamento semanal, o material nos propõe ampliar as possibilidades, né, sugerindo planejamentos trimestrais, semestrais e anuais, tá certo, gente? E nesses planejamentos, eles destacam aqui os objetivos principais, tanto a médio quanto a longo prazo. Qual o porquê desse destaque, né, os objetivos a médio e longo prazo? Para que o coach E se sinta motivado. Percebe? Então, ao observar esses objetivos, o coach E se sentirá motivado. E aí, resumindo, gente, nós passaremos aqui o passo a passo para a montagem do planejamento estratégico. Vamos lá. Primeiramente, o coach E deve escolher três metas importantes a serem alcançadas para se chegar ao sucesso. No segundo lugar, abaixo de cada meta, a gente sugere que o coach E escreva três ações indispensáveis para atingir cada meta. E aí, é importante estabelecer um prazo para conquistar também as metas, tá certo? E, claro, as ações. E pensar, uma quarta sugestão aqui, é pensar em como cada uma das metas pode ser conquistada. Beleza? E aí, atrelada aqui a segunda sugestão, do passo a passo, o plano de ação, né, estabelecerá, né, estabeleceremos juntamente com o coach E, um plano de ação para ajudá-lo nos seguintes pontos. Manter o foco no estado desejado, contemplar todos os níveis necessários à mudança, criar um repertório de possibilidades e desenvolver competências. Então, esses aspectos estariam ligados ao plano de ação que, por sua vez, estão ligados às ações indispensáveis para conquistar as três metas que foram citadas no início desse passo a passo. E aí, gente, em posse de um roteiro definido e validado pelo coach E, pelo coach E, que é um trabalho conjunto, né, o processo se segue, né, E aí, é importante que tenha, nesse roteiro, é importante que se tenha uma direção ordenada, uma direção gradual e uma direção lógica. Por quê? Porque abre-se o espaço para um acompanhamento semanal desse passo a passo, tá? É fazer e avaliar, fazer e avaliar. Tá? Dessa maneira, o coach E ou coach E atuam em alta performance, de acordo com o material aqui, tá legal? Explorando capacidades, identificando entradas, criando possibilidades e tudo isso pra quê? Pra elevar o potencial humano. Beleza? E aí, gente, no material, nós temos aqui alguns quadros que facilitam, né, que facilitarão a organização por parte do coach E, tá legal? Então, no primeiro dele, a gente tem aqui, olha, minhas três prioridades desta semana. Aí o coach E colocará lá as três prioridades dele, tá? O segundo é tirando obstáculos do seu caminho. E aí, a sugestão é que o coach E escolha uma situação difícil ou decisão difícil, né, que tenha evitado tomar e escreve uma ação para resolvê-la. Tá legal? Um outro quadro aqui é o que preciso finalizar? E aí, ó, o que você terminará esta semana? O que o coach E terminará esta semana? Nesta semana. Um outro quadro aqui, olha, o que preciso lembrar esta semana? Aniversários, eventos, coisas para levar comigo. Beleza? Um outro quadro. Um outro quadro aqui, ó, minhas distrações ou interrupções que eu tenho que eliminar. Escreve aqui. E aí, um momento aqui, né, depois desses quadros aqui, um momento para parar e cuidar. O coach E é cuidar dele mesmo, né? Cuide de você. Uma ação onde você é o foco. Sei lá, um fim de semana no clube, num sítio, algo assim, tá certo? E aí, temos um quadrão aqui onde se fala sobre o objetivo ou intenção a longo prazo. Ação que começa esta semana para alcançar um objetivo a longo prazo. O coach E estabelecerá aqui um objetivo a longo prazo, ok? E aceleradores de produtividade. Uma reflexão do coach E aqui em relação às medidas que são possíveis aproveitar para acelerar a produtividade da semana. Por exemplo, delegar, dizer não, tentar algo novo, etc. Tá? São os quadrinhos aqui que ajudarão o coach E a se posicionar. Tá legal? E aí, gente, pode-se também ter um quadro das metas trimestrais. Tá legal? Mas isso nós aprofundaremos mais à frente, ok? Valeu, até mais, tchau. 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 Tchau.